Música 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 Continuação, repito minha pergunta, estamos começando 1 na 3 Alguém acertou um direto de esquerda Pelo menos de raspão Pelo menos de raspão Só para o cara fazer cara de assustado Deixa eu contar essa Essa foi boa Aí gente com água na cintura, na perna Não sei, xingando o Ricardo, que é um cara super calmo O Ricardo ia estar louco Esfumando Isso acabou a bateria E fizeram um corredor assim Para o Todd Rollins sair da água Para ir para o Palanço Pode falar o nome, vai falar Não, não vai falar o nome do Santos Pode falar o nome do Santos Fala no xixi Aí todo mundo A praia inteira Jogando areia, o que tiver essa mão Foi mesmo, criança E já estava no clima de Ai nisso, engraçadão Nisso, o Lula também ficou desesperado Foi atrás do Todd Rollins Já passou por baixo assim Galera, foi tipo uma Corredor assim E pegou assim na Lycra Você perdeu a bateria, calma, resumindo Você perdeu a bateria Aí ele pegou assim O Todd Rollins tava correndo Ele pegou o Todd Rollins assim Puxou pela camisa e deu Mas porra, aqueles Na correria, deu assim meio aqui no pescoço Uma moca Exatamente Aí o cara fugiu pra dentro Aí, puta, foi aquela multidão Vai dar um problema, hoje brasileiro Vamos desclassificar os brasileiros Já tinha perdido, porra Não, aí o mais engraçado foi Aí o pai do Ricardinho Aí o pai do Ricardinho O pai do Ricardinho O pai do Ricardinho e Toledo O que era segurando os campeonatos Super forte Pô, casca grossa É mesmo, porra Davô do Mateus Davô do Mateus Davô do Felipe É Aí, cara, ele chegou Aí daqui a pouco eu tô assim aí Joga seco, pôvão no palanque Eu falei, ih, meu Deus Entrei, entrei Aí, pá, mas tinha sido o Lula Eu falei, não, vou lá Mas já foi lá no Joga que luta jiu-jitsu Foi ele Aí, quando eu subi assim Tinha um treino antigamente E não era assim, online assim Tinha um treino zonzinho desse tamanho assim Foi você Todo mundo sabia, cara Toda uma praia inteira, sabe Todo mundo viu Foi aí embaixo do palanque, assim, aqui, assim Quando tivesse filmado assim Aí tinha uma filmagem muito engraçada Quando tava no camarelo Lula pegando o cara e dando assim Exatamente, falou Uma moca assim Aí, cara O pai do Ricardinho falou assim Jopar Rê Jopar Rê chegou aqui Jopar Rê vai ter a hora dele aqui Vai, vai Aí o pai do Ricardinho falou assim Porra Joga, você reconhece? Mas já, né Reconheço não Por que todo mundo reconhece? Tu reconhece esse cara aqui que agrediu o Tônio Raul? Aí eu olhei assim Eu falei, porra, não que esse cara Não dá pra ver direito E todo mundo, porra, cara Todo mundo sabia O palanque inteiro sabia, né Mas isso foi muito engraçado Porque ele falou assim Quase que rindo Pô, mas você reconhece? Eu falei, pô, não sei o que é esse cara De jeito nenhum, nunca vi Cara, mas a imagem tava assim, em cima, cara Em cima Tava até o olho Dá pra ver tudo Mas não deu em nada Não, por fim não Porque eu não reconheci ninguém Te reconheci Claro que deu Não Claro que deu Deu na regra Deu na regra Deu na regra Deu na regra nova Só saiu com a polícia É E veio uns quatro policial Pra escutar ele, cara É Porque senão ele não ia sair do palanque Caraca E acabou que ele estava no mesmo hotel da gente Será que o cara teve a coragem, cara? Não Cara, e depois ele veio falar com você alguma vez, Vitor? Veio, eu ia falar Ele veio falar Fui o maior otário Fui o maior vacilão Não Ele veio falar assim Porra, meu irmão, não sei o que, não sei o que lá Porra, você não pode estar fazendo isso não Você se entregou Você mandou os caras me pegar Sério? É mesmo? Vou pedir desculpa Não Sabe o que ele faz hoje, Luiz? Não Ele... Não sei se tu já viu alguma vez na tua vida Tem umas corridas de... umas pitapes gigantescas Monster Truck Os caras fazem lá Ah, é? É bem Parada bem de... de americano De pescoço vermelho O Todd Holland corre esse campeonato É dirigindo, né? É É mesmo Monster Truck Outra coisa importante deve ser falado, com certeza Roberto Valério, velho A importância esse cara teve, maluco O empresário que nunca... nunca existiu no surf até hoje pra mim, cara O cara... o cara fez coisas assim que hoje em dia nunca ninguém mais vai fazer Ele que começou com a Ciclone, foi isso? Ele era o dono da Ciclone Você já não me lembra, sabe? Porque o começo... Ele era da Equipe Company, cara Equipe Company Patrocinado Patrocinado E era ele, Valdir Tinha o... o Valério Valdir Tinha aquele, o Foca Você lembra do Foca? Cezinha Troquei um Cezinha Aí... Por que o cara era tão especial? Porque ele não media, mas ele era meio doido também, né? Ele não media... Ele era inconsequente Totalmente inconsequente Ele queria o ideal dele Ele não queria saber se ia gastar... O Mauro e o Luiz de Freitas Porra, ficavam loucos com ele em relação a dinheiro, a gastos, etc Ele alugava a casa da Havaí Porra, botava, sei lá, dez moleques, quinze moleques lá, tudo bancado Os moleques aprenderem... Tava com a mão de dez Porra, moleque, gastar a vontade Esse cara é esse cara Quantos anos, Vitor? Tu foi pro... Pro circuito mundial Tu é a primeira viagem de dentro para os caras? Vitor Primeira não, primeira viagem Eu fui pro Havaí Primeira, quantos anos? Não sei se foi em 87 ou 88, né? Uma palavra aqui com o Vitor Você é profissional Ajudou a jogar o campeonato aqui Aí, Vitor Fala aí o que você tá achando do campeonato Como é que vai as suas viagens, competição lá fora Diz tudo pra gente aí O campeonato acho que tá legal Pô, tem uma galera aqui Tá prestigiando o campeonato Acho que vai dar um bom retorno pros patrocinadores Que deram força pra esse evento E... Pô, as zonas estão boas também Estão oferecendo boas condições de curso vistos Minha carreira tá indo muito bem Tô correndo lá fora De vez em quando eu chego no homem a homem Pego o dinheiro Tô melhorando no ranking É isso aí É isso aí, rapaziada Isso aí quem mandou Esse é o nome que foi o Vitor É o homem aí de Cabo Frio Que tá mandando Buenas É isso aí 88 Essa foi da primeira viagem do surf 88 Cara, quando eu voltei dessa viagem Não demorou muito Aí teve aquela alternativa Fazia muitos anos Desde o IMS 5000 Que não tinha campeonato Você foi conhecer na Barra É No Rio, né? Coincidência ou não, cara Logo depois que eu voltei da Havaí Eu bum, fiquei em terceiro lugar no campeonato Com 15 pra fazer 16 anos Na Barra E foi a melhor colocação do brasileiro Desde os IMS 5000, né? Foi Não, ele era uma triagem, né? Deixa eu só explicar então Rapidinho Vou fazer um retrospecto Então enquanto você faz o retrospecto Deixa eu chegar aqui, ó Deixa eu chegar aqui, ó Não, para O que que é? Fica de bacalhau? Fica onde? Você sabe onde fica o seu píris? Em frente a puca ali na Gávea Seu píris aí Marquei São Vicente Marquei São Vicente Marquei São Vicente 218 218 218 Deixou de vir ao Brasil A partir de 82 E só voltou em 86 Pelas mãos do Alf O Hangluz por 86 Que é um campeonato que marcou Depois em 87 Teve o Sandek e o Hangluz Em 88 ele voltou Sandek e Batuba, né? É, Sandek e Batuba Em 88 ele voltou pro Rio Nesse campeonato Depois da gente amargar Uns 4, 5, 6 anos Sem arrumar nada Exceto o... O Sérgio Noronha O Federico ficou em quinto Lá no Hangluz É, né? Veio um moleque, compadre Magrelo, bufizinho Com cabelo lambisgoio Quem? Nomes? Vitor Rivas Ficou em terceiro Saiu atropelando os caras Quantos anos? 16 anos De 15 para 16 anos Atropelou os caras Mas aí tu veio... Ô Vitinho, como é que tu começou a pegar onda, cara? Não, calma Deixa que o cara partir direto Essa história é muito magenta E é engraçado, cara Que ele saia dentro d'água E o Ricardo dava esporro nele Porque ele não batia na espuma quando ele dava o cutback Ele dava no cutback... E virava antes E virava antes É, não é, Vitinho? Por favor, como é que tu começou a pegar onda? A onda do peró Eu me lembro assim, o Valério naquele campeonato Botou um monte de moleque no apartamento dele A gente pegou uns 4, 5 no quarto assim Fez a inscrição dos que ele achava que tinha mais condições Foram os outros profissionais que ele patrocinaram Hoje, não existe nenhuma marca no Rio de Janeiro Que se passe lá no Brasil Que tenha feito o que ele fazia até naquela época, né? De patrocinar profissional, amador Bota todo mundo pra correr e dar tipo assim, condição Entendeu? Hoje em dia, pô, não existe mais isso E era especial mesmo, cara O cara, tipo assim, tratava gente que nem filho mesmo Acordava de manhã Vambora treinar, vambora treinar Vambora treinar, vambora treinar Vocês têm campeonato, vambora treinar Vambora treinar, vambora... Mesmo sem campeonato, cara Às vezes o mais grosso Pô, o cara me irmão muito assim Tinha um espírito assim de surfista que... Conheço ninguém igual, cara O cara gostava muito de surfar E era muito competitivo Muito competitivo E o que eu me lembro daquele campeonato era assim, tipo Os outros garotos não foram muito bem Assim, acho que um ou outro passou uma bateria E eu fui avancei a triagem Aí, pô, corri com outra Rãs Rãs, Mangaei Aí que é profissional dos caras Da David Guilherme Aí, uma mulher Pô, qual o maluco que patrocina esse cara, hein? Aí o Valente sorriu Marcelo Mosco, né? Quem mais? César Baltazar, né? Eu, cara, cara Tinha os moleques Tinha o Rogério Geraldo Guilherme Geraldo Maurício Tinha a maior galera Não, muita gente Muita gente E aí tu foi a galera do Hans Ried Aí eu fui ganhando o Hans Ried Acho que Chuyena Lígia de Márcio Caramba Nick Wood Nick Wood Nick Wood Todos do Surf Navaí Esses caras estão todos do Surf Navaí Ah, então é fácil achar ilustração Precisamos analisar, Julinho Tem alguma... Um minuto Já acabou Um minuto Um minuto Um minuto O Vitinho tem uma estátua em Cabo Frio Dele Vitor Rivas, uma estátua Pronto Os caras vão ter que voltar, hein Aí todo mundo vem aqui e a gente fala isso Pô, esses caras vão ter que voltar Mas a gente continua com ao vivo Pra 100 pessoas Mas o Série Spesce fica por aqui Sem passar a claquete ali Não A gente pode gravar outra onda Mais uma onda Julinho que emana Até a gente para